Por isso, é uma noite muito especial, porque os dias irão passar. Esta noite de hoje deve ser lembrada em todos os momentos da vida de vocês. Música Não chores, que ele me movou, ele foi um melhor que eu me desquei, mulher cara. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL